A escola municipal central de Confresa, bairro Jardim Planalto, estará realizando a festa junina tradicional da escola no dia 16 de junho de 2018. O diretor Gerson de Souza fala do objetivo desta festa tradicional e convida a todos para participarem. A festa da quadrilha da escola central é uma festa tradicional, todo ano a gente faz ela. Ela tem o intuito de a gente arrecadar fundo para a escola, principalmente para a gente trabalhar o dia das crianças e também a confraternização dos funcionários da escola central. E eu gostaria de estar convidando a comunidade escolar para participar, no dia 16 será um sábado letivo e a gente gostaria que a comunidade que venha para a escola para nos prestigiar, ver os meninos dançar e também colaborar com a escola na questão da arrecadação de fundos. Legenda Adriana Zanotto